No próximo domingo, em Valência, há uma grande expectativa da gente poder acompanhar uma maratona para a casa das 2 horas e 3, 2 horas e 2 no masculino. E no feminino, a gente vai ter Joiceline Jeppe Kosgain na sua segunda maratona e Perry Jeppe Schirsch, atual campeão mundial de meia maratona e a sensação do momento nas corridas de rua. Fala, time! Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. Nos últimos anos, Valência tomou para si e com propriedade o status de cidade da corrida. Nos últimos meses, foram quebrados 4 recordes mundiais em Valência. Em um ano que a maioria das majors não ocorreram, eles bancam uma prova de maratona só para a elite, acrescentam uma meia maratona com um fio de extremamente forte e distribuirão 33 milhões de reais em prêmios aos atletas. Os grandes destaques da prova são Birhanu Legese, que nas suas últimas três maratonas venceu duas, ambas em Tóquio 2019 e 2020, e foi segundo colocado em Berlim 2019, correndo para 2 horas 2 minutos e 48 segundos, o que é o terceiro tempo mais rápido do mundo, atrás apenas de Ken Elisa Bekele e Eliud Kipchoge. Só daí a gente já tem uma ideia do que pode acontecer e reforçar a ideia de que, com certeza, a gente vai ter uma prova para 2 e 3 ou até 2 e 2. O queniano Laurence Cherono é outro grande nome nessa disputa. Nos últimos quatro anos, ele venceu seis maratonas, incluindo, em 2019, as vitórias em Boston e Chicago, com chegadas alucinantes decididas nos metros finais. É um cara que, quando chega no final, ataca como poucos. O terceiro grande favorito, na minha opinião, é o tio Pilelisa Decisa, que, em 2018, foi campeão da Maratona de Nova Iorque. O ano passado, perdeu Boston justamente para Laurence Cherono por apenas 2 segundos. E no Mundial, em Doha, foi campeão da Maratona. Outros nomes que a gente pode destacar é o atual campeão de Valência, Kim de Atanal, que venceu o ano passado com 2-3, 5-1, além de Léo Ghebrecenassier, que tem como melhor tempo na Maratona 2-4, 0-2. E não podemos esquecer dos estreantes, começando por Noah Kipkeembo e Jamal Imer. Esse último tem 59,33 na meia, o que é o quarto melhor tempo do mundo. E esse ano, já venceu prova lá em Houston, em janeiro, com 59,25. E tem também o nosso representante, Ederson Vilela, que tem como melhor tempo nos 5 mil, 13,23, 28,27 nos 10 mil, e 1,3 na meia, e vai em busca do índice olímpico. Estamos na torcida pelo monstro Ederson Vilela. No feminino, nós não teremos em cena Brígicos Gay e Ruti Chapigentich, que hoje são consideradas as melhores do mundo. Mas, em contrapartida, isso abre margem para surgir aí um novo nome na Maratona. Os grandes destaques, principalmente em questão de tempo, vão para as duas mais rápidas. Ruti Aga, que tem 2,18 e 34, e Birhane de Baba, com 2,18 e 35. Além dos tempos, possuem nos seus currículos grandes vitórias. Ruti Aga já venceu a Maratona de Tóquio em 2019, foi vice em 2018, e por três vezes foi pódio na Maratona de Berlim. Já Birhane de Baba venceu Tóquio por duas vezes, além de, nas suas últimas duas maratonas, ter corrido na casa das 2,18, em Valência 2019 e Tóquio nesse ano. Existe muita expectativa também em torno de mais dois nomes. Joiceline Japp Kosgay, que estreou o ano passado, vencendo a Maratona de Nova Iorque, ficando muito próxima ao recorde do percurso. E Peri Japp Schircher. Para mim, a sensação do momento. Que nesse ano, quebrou por duas vezes o recorde mundial da meia em provas só para mulheres. Em Praga, e recentemente no Mundial de Meia, em Guidínia. Será que Japp Schircher vai trazer a velocidade e a consistência da meia para a Maratona? E, de repente, vencer a prova em Valência? Eu não descarto isso, e para mim Japp Schircher é uma grande favorita no domingo. Outros nomes que a gente pode destacar são as Etíopes, Dejeto Azimeral e Zeyneba Imer, ambas com o PB na casa das 2 horas e 19. Além da americana, Jordan Hessey, que tem 2h20, e pode, de repente, atacar o recorde nacional de Dina Kestor. Além da estreia de Joan Chelimo. Nós teremos também três representantes brasileiras. Começando por Adriana da Silva, que representou o Brasil nos últimos dois Jogos Olímpicos e tem como melhor marca 2h29 e 17. Valdilene dos Santos, que na atualidade é considerado a melhor maratonista brasileira e tem como melhor marca 2h32 e 01. E Andrea Hessel, que tem como melhor marca 2h34, mas correu no Mundial de Menguidínia muito bem para 1h14, e está em excelente forma. Todas elas com um objetivo em comum. Buscar o índice olímpico de 2h29 e 30. Estamos na torcida aí pelas nossas meninas. A prova acontece no domingo, a partir das 4h da madrugada, e terá transmissão ao vivo pelo próprio site da prova. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para vocês. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem será que leva essa no masculino e no feminino? Conta para a gente aqui abaixo. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, dar aquela moral para a gente, e se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação. Eu vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos e até o próximo vídeo.